Segundo hoje, cheio de notícias pelando novos eventos e vamos nessa segunda-feira rodar o meu gato da fortuna que está disponível aí até o próximo domingo, saiu aí a confirmação do novo banner e também da próxima unidade S, o Asmita Também temos outras novidades como também, finalmente, o Odisseus está na poeira divina Essa segunda-feira tá da hora, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxam que é a Awakening Começando com os lembretes, além da poeira divina, não esqueça aí de... Minha voz tá bem rouquinha porque a garganta não está tão boa assim Não esqueça de ir aqui no mercado, pegar o seu upskill também e fazer suas missões Não esqueça de ir lá no dividir, pegar mais 5 geminhas aqui também E ir no mercado comprar o seu pacotinho de 10 diamantes, tá certo? Então, nada demais referente a isso aqui, travou, não quer descer, mas enfim Aqui ó, pacotinho de 10 diamantes lá no finalzinho aqui pra gente, tá? Já adquirido aqui na conta Não teremos aí o Campeonato de Cavaleiros e estamos na etapa de audição do... Como é que fala? Do Jamiel, então não esqueça que de 10 à meia-noite Faça lá pelo menos uma vitória e duas participações pra pegar esses dois baús aqui Tá certo? Então feito os lembretes dessa semana Torre do Selo também, já resetou e tudo mais, né? Não esqueça de fazer essas coisinhas aqui Vamos para as notícias pelo ano Pra começar temos o banner do Money Gold que dispensa comentários Já que é um personagem, um dos melhores personagens hoje do game Combina muito aí com o Tanato CR, combina muito com o Seraphina Combina muito com personagens que causam dano em área e cura É um personagem que dispensa comentários Já dá pra jogar com o Money Gold a partir de, sei lá, 13 livros Eu já recomendaria vocês jogarem com o Money Gold 1, 1, 3, 5 Já dá pra você brincar um pouquinho E aí você vai upando aqui até chegar no nível 5 Pra aumentar o dano bem mais, né? Aumentar mais 5% aí do dano, da cura E aqui, se você quiser, até nível 4 pra ele ganhar a imunidade De que só vale a pena, por seu passo, você tá pensando em ganhar a imunidade Que é no nível 4, tá certo? Então é isso, começa a jogar aqui a partir do nível 5 O personagem aí, muito AP, muito aguardado pela galera Fã do The Lost Canvas e ele veio aí, realmente, representando, tá? Outro detalhe também, peguei a Seraphina Né, ainda tô farmando a amizade dela e tal Peguei nesse fim de semana, então não gravei Então, hoje à tarde, lá no canal de lives, vai ter a live da Seraphina Aguardo todos vocês, de 2 às 4, jogando aí com a Seraphina Beleza? Quem tiver disponível, cola aí no NemLives Pra gente bater papo ao vivo e fazer gameplays aí com a Seraphina À noite, talvez hoje, até no máximo amanhã Eu devo passar o meu veredito com a Seraphina Afinal de contas, eu só enfrentei a Seraphina Nos Duas Galácticas Agora eu vou jogar com ela Pra passar aí pra vocês O que que eu achei do meu veredito E o meu upskill também, que ainda não peguei as skills da Seraphina Tá certo? E a partir de amanhã também Eu vou começar a jogar Roguex Legacy, né? Aquele novo jogo do Harry Potter Eu não sei se eu vou fazer live dele inicialmente Mas eu devo postar algumas gameplays Sem can, né? E tal, só a gameplay mesmo Pra tutorial de missão, completando missão, essas coisas Eu devo postar aqui no NemLives Eu tenho um outro canal chamado NemGames, né? Que eu devo postar as dicas lá Então aqui no lives, por enquanto eu vou postar Essas gameplays aí de missões do Roguex Legacy Beleza? Que eu vou ficar, ó, maratonando essa semana Então quase certo que essa deve ser a última live de Sangsei Awakening Dessa semana, a menos que, sei lá, consiga algum tempinho aí Porque eu pretendo, né? Jogar umas 10 horas por dia de Roguex Legacy Não sei se eu vou jogar em live também Tá? Mas enfim Então já fica aqui uma informação pra você Se eu abrir live, deve ser de Roguex Legacy também Durante essa semana É, outro detalhe, galera É que foi confirmado o Asmita, né? Como teorizado aí pela comunidade Graças àquela... Informação do... Da moldura de Virgem, né? A gente especulou que seria aí o Asmita E ou o Shun de Virgem Ou o Shark Divino Mas eu falei que tinha mais chance pra ele ser o Asmita Porque o Shun de Virgem Na galera clássica, a T.C. esqueceu E o... O Shark Divino Por ele não ser tão esparafatoso Não ter asa nem nada Aí a gente acha que era o Asmita E tá aqui um vídeo oficial Do Asmita Pra gente Confirmando Inclusive Ontem Eu postei um vídeo, né? Falando sobre o que que eu espero Do Asmita E o que que a comunidade Espera do Asmita Que eu montei uma enquete também Então se vocês não viram esse vídeo Eu vou deixar nos cards aí Pra vocês Beleza? Além disso tudo Teremos ainda mais uma novidade No servidor chinês Mas antes que eu fale sobre ela Não esqueça de deixar aquela moral Que o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Eu estou aqui, ó É... Não vou ler tudo, né? Que atualização dos eventos Do servidor chinês Não tem nada que eu vi aqui Tão inovador, né? De um evento Que me chame a atenção Além do falar Que teremos um novo cosmo, tá? Essa informação aqui Vocês podem dar o pause, tá? Aí pra vocês lerem Com atenção Tá? Porque eu não vou ler tudo Só essa parte aqui, ó A coroa de ouro Do novo cosmo está online Os principais atributos São leitura Velocidade E atributos de conjunto Mais 20 pontos de velocidade Eu não entendi O que que seria Leitura Tá? Mas é um cosmo Que a gente vai ter speed Se a gente chegar aqui No cosmo estrela Eu acho que é estrela Não lembro aqui Se tem informação Se ele vai ser estrela Cadê aqui? É, não só uma imagem Do cosmo, tá galera? Então por isso que Eu não sei se Qual que Qual conjunto Que ele vai ser Mas assim Quando a gente pensa Em 20 de speed Ou pode ser aqui Mais um vermelhinho Que dá 20 de speed Ou pode ser um estrela Que também dá Mais 20 de speed Igual temos aqui O lua nova Igual temos aqui também Tem um outro aqui Que é a borboleta Onde tá a borboleta? Aqui ó A borboleta A dúvida fica o seguinte Se ele for Um azul E que dá speed Aqui Ele poderá competir Com o lua nova Porque a gente tem Defesa física Tá faltando aqui Uma versão Com defesa cósmica E depois de muito tempo Uma versão Com PV Que vai dar Pra competir Com o lua nova Hoje nós não temos Nenhum concorrente De lua nova Eu acho Que financeiramente Para a empresa Seria mais interessante Principalmente Quando a gente Tem um meta De atacantes cósmica A galera vai Querer migrar A lua nova Para uma defesa cósmica Também Mas é isso A lua nova Hoje é o cosmo Com maior speed Não temos ninguém Que chega Com speed Igual a lua nova Que tá faltando Aí também No estrela Obviamente Esse cosmo Seria petun Pra variar Por não sei Quantos meses Mas é isso Agora se ele não Vim com o speed Aqui no subatributo E vir só como conjunto Igual a borboleta Aí já quebra Mas aqui ele fala Que vai dar velocidade Tá vendo No atributo principal Por isso que eu acho Que ele pode ser Um cosmo Que competirá Com lua nova Mas é somente A especulação Porque eu não tenho A imagem do cosmo Ainda Pra traduzir Saiu em texto Tá certo Então é isso galera Esse aí Então foram as novidades De hoje O que vocês acharam Da confirmação Do as mitas Vocês curtiram Lembrando que ainda Não tem as skills dele Só tem aquele vídeo Meu de especulação Sobre as skills dele Então vamos aguardar A qualquer momento Desta semana Vai sair aí Talvez algum texto Ou com a gameplay dele A gente vai trazer vídeo Pra vocês aqui Vocês estão ligados E o que vocês acham De ter um novo cosmo Para competir com a lua nova Vocês gostariam Ou não gostariam Porque ele inicialmente Vai ser muito Petwin Então é melhor Deixar somente Lua nova mesmo Gostaria de saber de vocês E aí O Moneygold Já tem ele na conta O que você acha dele Nos vemos Na live Hoje de duas às quatro Quem não puder acompanhar Vai ficar live Grava lá É gravado Lá no canal De lives meu Só do Ares Galácticos Montando builds Com Serafina E também Em breve Eu trago o veredito Talvez aqui hoje Ou amanhã Para vocês no gameplay Até o próximo vídeo Ou live Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho